E algum dia eu era, e agora já não, da tua roseira e o melhor pitão. E não sei se é por ser, volta do entrudo, faz o meu amor de mudada em tudo. De mudada em tudo, de mudada em nada, não sei se é por ser. Volta dentro dada, não sei se é por ser, volta dentro dada. E anda cá para aqui, não cheio jamais, eu ainda aqui estou para ouvir teus olhos. Não sei se é por ser, volta do entrudo, faz o meu amor de mudada em tudo. De mudada em tudo, de mudada em nada, não sei se é por ser. Volta dentro dada, não sei se é por ser, volta dentro dada. Pelo rio abaixo, lá vem o barquinho, é o meu amor, já vem a caminho. Não sei se é por ser, volta do entrudo, faz o meu amor de mudada em tudo. De mudada em tudo, de mudada em nada, não sei se é por ser, volta dentro dada. Não sei se é por ser, volta dentro dada.